Oi! Gente, aqui é a emissão. Muito bem-vindos a mais um vídeo. É o seguinte, galera. No vídeo de hoje, eu vim trazer pra vocês mais um episódio da nossa queridíssima série Minecraft Fazendinha. Estou aqui junto com a Phlox. Eu, tudo bom? Tudo bom? Bom dia, finalmente. Um dia mais bonito, né? Um dia mais dia. Um dia mais dia, né? Porque, caraca, Phlox. Galera, pra você... As coisas estão meio complicadas por aqui. Tá difícil aqui, galera. Pra você que não viu, o último episódio saiu lá no canal da Phlox. A gente decorou o jardim, não foi, não? Exatamente. Já estão vendo spoilers, né? Estão vendo os spoilers, mas tem mais coisas pra vocês verem, mais detalhes. Então, vamos lá no vídeo da Phlox, que tá aparecendo no card agora pra gente da série pra você não ficar fora de nenhum episódio. Sempre acompanhar quando sair o episódio novo. Sai sempre segunda, quarta e sexta no canal da Phlox. E terça, quinta e sábado no meu canal, fechou? Então, vamos que vamos, galerita. A gente, Phlox, sabe o que eu tava querendo fazer? O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Vem cá, coloca o nóis, coloca o nóis, coloca o nóis que é sucesso. Onde? 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 Nós vamos sentar e olhar a fonte. Aí, é isso. A gente vai fazer o episódio inteiro, a gente vai ficar aqui, ó. Olha que bonita. Olha que bonita a fonte. Eu que fiz. Eu que fiz? Mentira, fui eu. Brincadeira, galera. Foi a Phlox. Toda essa parte da frente da casa foi a Phlox, do jardim. E só esse pedacinho aqui fui eu, ó. Só esse aqui, ó. Ó, mas ficou legal a minha parte. Vai, Phlox. Fala aí. O que você botou, que eu não vi? Você não viu a minha parte? Ah, é aqui. Ai, eu não tinha visto como ficou. Gostou? Que fofo. Gostei. Só faltou a gangorra. Só que eu fiquei 20 anos procurando a gangorra e eu não achei a verdade. Ah, não. Mas ficou legal. A gangorra eu acho que ia ficar muito apertado. É, então, ó. Olha que show de bola. Uhul! Enfim. Galera, vocês sabem que a gente já tem vários animais aqui na nossa fazendinha, né? O último animal que a gente pegou foi a pantera. Que, na verdade, o pantera. Que se chama pan. É o grandezíssimo pan. Meu Deus. Meu Deus. Ó, é o pan, galera. Aliás, Lopes. Ele tá pulando também, né? É, ele tava te acompanhando na dança, cara. Ó, galera. Aliás, além do pan, o pan é homem, né? É homem. Além do pan, nós temos também... Olha quem mais tá aqui solteirão na pista. O Geraldo. O Geraldão. Geraldão tá solteirão na pista, mano. Ô, Bibi. Eu tinha lido uns comentários que o pessoal tá pedindo pra gente adotar um supolar. Por que que a gente não adota uma namorada pro Geraldo? Exato. A gente não precisa... Assim, ó. A gente precisa adotar a namorada do Geraldo e a namorada do pan. Exatamente. Mas o Geraldo tá aqui há mais tempo. Ele tá aqui há mais tempo sozinho, né? Verdade, mano. Verdade. É, o Geraldo, ele precisa de prioridade, eu acho. É. Ele precisa de prioridade, mas assim... A gente tem que procurar ela, mas ela vai ter a casinha dela também. Eles só vão se visitar de vez em quando. Oxe, como assim? Porque essa casa aqui... Essa casa aqui não é de urso polar, é de panda. Ah, é isso daqui. Mas você tá querendo que o urso polar namore com panda, é isso mesmo? Sim. Por que não? Eles são ursos. Eu nunca vi um urso polar namorar com panda. Pois pode. Aí o urso polar, quando vir... A ursa, a ursona, a polarzona. Quando vir visitar o Geraldo, ela fica com calor. Pois é, mas o Geraldo, ele pode colocar um cachecol quando for visitar ela. Ah, verdade, verdade, verdade. Mas hoje, galera, a gente já tem aqui vários animais. Temos os nossos cavalitos, que é o Nuvem Branca e o Tortovalo. O Tortovalo, olha, por que será que chama Tortovalo? Eu não sei. Olha o tamanho da tartaruga. Olha o tamanho da tartaruga. Enfim, e aí tem o Nuvem Branca, que é o meu cavalinho, e o Tortovalo, que é o da Fox. A gente já tem vários animais, só que tá faltando uma coisa, Fox, que eu queria muito fazer. Mas muito mesmo. Nós temos dois elefantes, né? O Alê e a Ela. O Alê foi o primeiro animal de todos que a gente pegou, né? Exatamente. É esse aqui, aqui o Alê. A Lesão. Salve, salve, a Lesão. Enfim, a Ela, a gente tem o Alê e a Ela, e tem uma coisa que dá pra fazer, que é muito legal, com os elefantes. Sabe o que a gente vai fazer, Flux? Passear, passear. Não, Flux, dormi, olha só, tá ficando de noite. Corre, que eu não tô afim de ver mais nada aqui, Flux. Eu não quero ver, e fiquei sabendo que o Lick, ele vai sair pra passear de noite. Ok. Fiquei sabendo que o Lick sai pra passear, não tô afim de estar de cara com o Lick, então boa noite, Flux. Eu vou trocar minha porta. Ah, bicho, a roca alta, gente, meu Deus. Flux? O bebê, eu não consegui dormir com o seu roco, não. Ah, mano, foi mal, eu vou fazer o quê? Roca abaixo. Flux, vai escovar o dente, mano, olha que bafo. Ai, desculpa. Vai escovar e se despoar, amor de Deus. Muito bem. Enquanto isso, eu vou fazer meu cocôzão. Ah! Ai, menino, isso é nó. Brincadeira, eu nem fiz, mano. Mas você peidou aqui dentro. Tá estragada. É o ovo que eu comi de manhã. Enquanto isso, gente, que tojo. Enfim. Enfim, galera, eu tava muito querendo fazer duas coisas muito legais, que é pra colocar em cima dos nossos elefantes, que é pra eles ficarem, pra gente poder andar com eles, né? Qual é o nome do negócio? Então, vou descobrir agora. Elefante... Aqui, ó. A gente não sabe o nome. Elefante rolda. Chama elefante rolda. Entendeu? Roda, rolda, rolda. Aí a gente precisa de quatro gravetos, quatro lãs vermelhas e uma lã amarela. É bem fácil de fazer. É bem facinho. Aí a gente só vai precisar, literalmente, achar ovelha. Será que a gente tem ovelha? A gente tem... Será que a gente tem lã já? Não sei. Porque, ó, a gente já tem corante amarelo, corante vermelho, corante vermelho, na verdade. Tem! Tem que ir. Tem lã? Tem! Deixa eu botar essa chave que tá no member tag, papão. Aqui, ó, tem 17. Dá lá, então, pra mim? Dá pra fazer dois? Dá, dá sim, dá sim. Deixa eu só fazer uma coisa aqui que tá me complicando um pouquinho. Calma. Pronto. Tá ficando escuro tudo, é muito ruim. Enfim, eu só preciso de corante amarelo. Será que a gente tem flor amarela? Hum... Não. A gente só vai precisar ir atrás de flor amarela. Vamos que vamos, então, galera. Ali, ó, ali, ó. Já tem um monte. Tem uma aqui. Tem essa. Tem uma. Aqui, ó. Enfim. Só falta a gente pegar flor amarela. 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 Só falta pegar florzinha amarela aqui. Mas isso não é um teste de áudio, Bibi. Tal. É. No canal da Fox. No canal da Fox, a gente testa o áudio fazendo... É porque é mais rápido. É mais rápido. É mais decente. Porque até você pensar em uma frase, tipo, o que que eu vou falar pra testar o áudio? Você fala... Não, não tem graça. Não tem graça de um, dois, som, um, dois. Tem que falar... Enfim. Vou fazer, então, aqui duas lances, né? Porque a gente tem que fazer em dobro tudo. Eu vou fazer também oito lances vermelhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito lances. E agora a gente só vai precisar do que mesmo, Fox? Graveto, né? Gravetinho. Peguei aqui. Agora vamos procurar de novo aquele bagulho. Elefante rolda. 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 Oh, mas eu acho que a gente precisa de outra coisa antes. O quê? Porque ali tem... Do lado desse elefante... Pera. Tem o garment, né? Tem o garment porque tem um medalhão do lado. Será que a gente não tem que colocar? Pois é. Vamos testar só com o rolda primeiro. Tá bom? Aí a gente vê se vai precisar. Deixa eu ver, ó. Clicar aqui. E o aqui. Pronto. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois aqui. Agora, um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. E pronto, Fox. Eu fiz dois elefante rolda. Agora vamos lá testar no Ale e no Ela. E na Ela, no caso. Pra gente ver se dá pra gente... Dá pra gente... Nossa, mas você já fez aquilo tudo. O quê? Você já fez aquilo? Você fez o rolda? Fiz. Pera, não. O garment? O garment eu não fiz ainda. Eu vou testar pra ver se dá pra fazer sem isso. Aqui não tem portãozinho. Tem que abrir. Tem que abrir aí, ó. Boa. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Não, não consigo. Tem que ter o outro. Então vamos colocar. Vamos pegar o outro. É mais fácil também. O outro é bem fácil de fazer. A gente não tem o corão de coisa. Vê. Pera. A gente tem lápis azul. Não tem? Que a gente minerou. Mas é corante verde, não? Então, ó. Sim. Vai precisar de lápis azul também. Pra fazer lã azul. Ah, é verdade. Eu vou fazer o corante verde, então. O corante verde você consegue fazer aí? Consigo. Boa. O corante rosa é bem fácil. A gente pegar osso. Que eu acho que a gente já tem. Exato. Vai dar pra fazer o rosa também. Perfeito, Flox. Me dá um pouquinho de farinha de osso aí. Que eu só tenho uma. Tô aqui. Tô aqui. Prontinho. Já fiz o suficiente. A gente só vai precisar agora de... Ainda bem que a gente fez bastante lã, mano. O que vai precisar, viu? Vai precisar de bastante lã. Tem até um medalhão aqui que a gente vai precisar também. Deixa eu procurar aqui. Pronto. Tem quatro corantes. Deixa eu ver. A gente vai precisar de um corante amarelo. Deixa eu ver se eu tenho mais. Tenho. E um medalhão. O medalhão vai precisar fazer mais um, será? A gente precisa de mais um. Deixa eu pegar aqui. Medalhãozinho. Como que faz mesmo? Dois coros. Cadê o coro? Eu preciso de mais coro. Cadê o coro? Eu não sei. Ih! Precisa de mais coro, Flox. Não tem coro? Precisa de mais um. Acabou? Só mais um precisa. Pera. Você não deixou aqui? Pega aí. Pega aí. Vê se tem. Não tô achando. Tá. Eu vou precisar. Eu acho que essa está sem coro. Eu vou precisar. Galera, eu vou dar um corte. Porque bem que esses vídeos já estão ficando bem grandes. Quando a gente terminar de encher um coro e craftar essas coisas, eu volto pra vocês. Beleza? Exato. Já voltou. Pronto, galera. Pegamos o coro. Então vamos aqui. Vamos craftar as coisas aqui. Eu vou precisar então de Elephant Garment. A gente vai precisar primeiro do metalhão. Não é metalhão? Tá testando áudio agora, Flox? Eu tô, tá? Você tá funcionando? Ah, sempre vamos saber, né? Pronto. Agora que a gente tem o medalhão, a gente vai precisar ter o corante amarelo, dois corantes rosas. A gente vai precisar também de o corante lime, né? Ai, caraca, eu preciso de lã azul, vermelha e... Olha pra trás, ouça, você me acha. Coisa. Pera aí, Flox. Pera aí que eu tô ocupada agora. Eu tô brincando de esconde-esconde. Ah, no meio do craft agora. Uhum. Calma aí. Rapidinho, Flox. Já brinca de esconde-esconde com você. Não. Ah, não? Não quero esperar. Flox ferrou, mano. A gente vai precisar de mais... De mais lã. Ah, não. Calma, calma aí, galera. Dá pra fazer um. Dá pra fazer um. Olha só, vou fazer um aqui, ó. Colocar tudo bonitinho aqui. Agora o medalhão aqui. Corante aqui. Bagulho amarelo aqui. Isso aqui aqui. E pronto. Fiz o Elephant Garment. E agora vamos que vamos, galera. A gente pode... A bebê não me procurou. Cadê a Flox, mano? Você se escondeu muito mal, velho. Meio que a porta tem buraquinho. Eu não sei se você viu. Enfim. Vamos que vamos, galera. Por que você não foi girata ali? Porque tava muito na cara que você tava ali. Abre aí. Você tem um bagulho pra abrir? Boa. Vamos que vamos. Deixa então. Vou colocar no Ale primeiro. Tá bom. Mano, eu esqueci que a gente nem domesticou o Ale ainda. Então, o que que dá pra ele comer? A gente precisa dar alguma coisa pra ele comer, pra depois ele pegar o medalhão, depois a gente colocar isso aqui, depois a gente colocar isso aqui. O que que ele pode comer? Maçã? Será? Sei lá. É maçã? Enfim, galera. Vai ficar pro próximo episódio. Amendoim. Deve ser amendoim. A gente tem amendoim, aliás. Vai ficar pro próximo episódio. Vai estar lá no canal da Vlogs a gente colocando isso no elefantão, beleza? Senão esse episódio fica gigantesco. Mas deixa o like, deixa o favorito e inscreve no canal se você não for inscrito, porque tem vídeo todos os dias às 18. Às 14 horas, às 18, lá no canal de vlog. Aliás, se você não é inscrito, se inscreva. E no canal da Vlogs também tem vídeo todos os dias. Então, é nóis. Às 10 e às 5 da tarde. Boa, às 10 e às 5 da tarde. Um beijão pra todos vocês. E falam tchau. E aí, gostou do vídeo? Não sai daqui sem deixar o like, hein? Se você é novo aqui no canal, se inscreva pra assistir outros vídeos. Esses aqui são outros vídeos que eu separei pra você assistir. É só escolher um, tá bom? Tchau!